Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje a gente vai estar esclarecendo pra vocês algumas dúvidas que tem lá nos comentários em relação à gravidez, em relação à Laurinha, sobre a Laurinha ir pra escola ou não, e também sobre o nosso casamento, ciúme, separação, a gente vai estar falando tudinho pra vocês hoje. E o primeiro comentário que tá tendo muito nos últimos dias é se a gente vai colocar a Laurinha na escola. Tem umas pessoas falando, Anny, mas já passou da hora da Laurinha ir pra uma escolinha, porque na escola ela vai aprender mais, ela vai estar socializando com as outras crianças, Então, eu respondo primeiro? Pode responder. Então, meus amores, é assim, a Laurinha tem um ano, três meses e duas semanas, entendeu? Ela é muito pequena ainda, entendeu? E, gente, a gente não coloca a Laurinha no colégio, primeiramente a gente acha que não tem o porquê, entendeu? Não tem motivo, né? Eu não trabalho fora, entendeu? E a Anny também não trabalha fora, entendeu? Tem esse caso. E também, meus amores, o que que acontece? A Laurinha, ela mama, ela mama o peito, entendeu? Ela depende do leite da Anny. Por que que ela depende do leite da Anny? Meus amores, a Laurinha não é o tipo daquela criança que come bastante, entendeu? Que você faz aquelas tigelinhas de comida, bastante comida, e ela come, 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 come tudo, entendeu? Não, meus amores. Ela é o tipo daquela criança que hoje ela come bem, a mãe ela já não come bem, ela não come muita comida, entendeu? Ela come pouquinho, entendeu? Tem dia que ela come, tem dia que ela não come bem. Por isso que a Laurinha, meus amores, ela não é gorda, entendeu? Ela é uma criança magra, normal, entendeu? Então, ela não come muita comida, entendeu? Então, meus amores, você imagina se a Anny tirar a Laurinha do peito e a gente colocar ela na creche. Eu tenho certeza que ela vai ficar doente. Que pra quê, né, mano? Não tem motivo, gente, não tem motivo. Se a gente trabalhasse fora e a Laurinha precisasse pra uma creche, é uma coisa, legal. Só que aí a gente fica aqui, a gente grava o nosso dia a dia, a gente tá aqui, tudo que a gente pode fazer, ela pode estar com a gente, ela depende do meu peito. Então, não tem um porquê eu desmamar ela agora e falar, não, vai pra uma escola. Não tem motivo. É, então, porque eu acho que a coisa mais maravilhosa que tem, que é tudo que a Anny quis, entendeu? É ser mãe e poder amamentar. E poder amamentar, entendeu? Porque tem aquele ligamento de filho com a mãe, entendeu? É um ligamento que você que é mãe, você sabe disso, entendeu? E aí, gente, meus planos, então, é colocar ela na escolinha somente quando ficar a idade obrigatória. Que é a idade que ela precisa ir pra escola pra aprender. E aí vai ser quando ela vai entrar na escolinha, tá bom? E aí, o próximo comentário que vocês estão perguntando muito é sobre o casamento que o senhor Reginaldo me pediu em casamento até agora, né, não casou? Gente, sobre o casamento, eu pedi a Anny, né, você que não sabe, assiste aí o vídeo do canal aí que eu pedi a Anny em casamento, porque a gente casou só no cartório, né? A gente é casado no papel, no cartório, tudo bonitinho. Mas a gente não casou na igreja. A gente não casou na igreja. E o que a gente tá correndo, meus amores? A gente tá correndo atrás de parceria, do vestido da Anny, entendeu? Porque ela, tipo, pra ela usar no momento do casamento e depois ela vai devolver, entendeu? Porque é muito caro, gente, é muito caro um vestido, entendeu? De casamento. E não só o vestido, gente, como buffet, como decoração, espaço, tudo. Casar é caro, gente. Então a gente tá programando certinho, a gente já fez uma lista de tudo que a gente precisa pra casar. E a gente tá correndo atrás, a gente tá indo atrás das parcerias. Só que assim, por que a gente não vai ficar fazendo vídeo pra vocês? Indo atrás de tal coisa. Por que não tá fechado ainda nenhuma parceria? É, por que não tá fechado, entendeu? A gente vai fazer um vídeo só pra ganhar visualizações e... Entendeu? Então, tipo assim, quando tiver fechado já, ó. Fechamos com o vestido da Anny e a roupa do Reginaldo, entendeu? Aí a gente vai gravar pra vocês. Ó, fechamos a roupa e tal. Aí vão mostrar a roupa que vai ser a roupa do casamento. A roupa minha, entendeu? E o doce, o bolo, tudo a gente já tem, já, entendeu? Que é a Mariteles. Ela trabalha com isso. E o que que acontece? O que a gente precisa correr atrás é mais assim, o da roupa, entendeu? A gente precisa ver também sobre a família da Anny pra vir pra cá, entendeu? A sua família também. A minha família. Por quê? Porque é muito longe. É muito longe, então... Mas vai ter casamentos, gente. Tenha um pouquinho de paciência, porque a gente já tem a igreja. Já conversamos, já, com o pastor. Tá tudo certinho. Tem que ter calma, entendeu? Tem uns probleminhas aí, porque... O Reginaldo não está me enrolando. Não estou enrolando. Já estou casado, entendeu? Já... E é isso, gente. Então, assim que a gente tiver lá as coisas certas, a gente vai estar gravando pra vocês. Vocês vão estar por dentro de tudo, tá bom? Tá bom? E agora, então, o próximo comentário é aquele comentário que vocês estão esperando muito. Vamos resolver, vamos responder logo pra não ficar naquele sustento. O próximo comentário é o que vocês estão querendo tanto saber. Anny, você está grávida? Anny? Primeiro, eu vou começar explicando esse aqui, então. Primeiramente, gente, eu quero explicar pra vocês que a gente quer muito ter outra filha. Muito, muito. A gente, sim, estamos tentando, pra quem é novo no canal e não sabe, a gente está tentando, sim, pra quem é engravidos. A gente está fazendo tudo certinho pra quem é engravidos. Só que tem uma coisa muito importante. A Laurinha, como a gente falou pra vocês, está com um ano e vai fazer quatro meses agora. E ela mama no peito, como eu disse pra vocês. E, gente, você que é mulher sabe que quando a gente amamenta, é mais difícil engravidar. Por quê? Porque não desce pra mulher. É claro que não acontece isso com todas as mulheres, mas algumas, que nem eu, eu amamento, aí não desce pra mim. Então, é mais difícil de engravidar. Já faz um ano e vai fazer um ano e quatro meses, que ela não menstrua, gente. Ela não menstrua mais, entendeu? Então, isso acaba dificultando pra mim conseguir engravidar. E aí, eu já passei pelo médico, o médico falou que está tudo certo, só que tem esse quesitinho aí, né? Então, primeiramente, você pode falar, Ah, Ana, é só então você parar de amamentar a Laurinha que você consegue engravidar. Meus amores, eu não vou abrir mão de uma coisa pra ter a outra. Está na mão de Deus, a gente está tentando. Só que eu não vou parar de amamentar a Laurinha. Eu estou fazendo a minha parte, gente. Todo dia estou trabalhando pra isso. Levanta as pernas da Anny lá em cima, dou uma sacudida assim, ó, pra ver se desce mesmo, entendeu? Pra ver se não, entendeu? E aí, gente, mas sem brincadeira nenhuma. A gente está igual era no começo. Pra engravidar na Laurinha. Pra engravidar. Depois que a gente faz, entendeu? O que a Anny faz? A Anny levanta as pernas, entendeu? Fica, acho que uns 5 minutos. Revelações. Fica uns 5 minutos com as pernas levantadas pra cima, pra ver se funciona, entendeu? Mas não é isso, não, gente. Eu acho que é tudo no tempo de Deus. E o que que acontece? A Anny está sentindo um sintoma meio estranho. Só que a gente não quer fazer, porque a gente estava fazendo todo mês, entendeu? Todo mês. É, isso é uma revelação também. Todo mês a gente estava fazendo teste de gravidez, porque qualquer coisinha, eu já acho que eu estou grávida, eu vou fazer. Só que assim, dessa vez, eu realmente estou sentindo algumas coisas. E vocês estão falando muito da minha barriga, né, amor? Tá todo mundo falando que meu rosto tá redondo. Tá todo mundo falando que eu estou linda com cara de grava. Porque ela tá muito assim, gente, com desejo. Ah, eu tô com desejo disso. Ah, tô com vontade disso. Entendeu? Então, isso aconteceu quando ela engravidou da Laurinha, entendeu? Então, vamos... Torcer. Torcer e esperar. Vamos orar. Vamos esperar o mês que vem. É, e aí a gente combinou. E o Reginaldo combinou que a gente não vai fazer o teste agora, que eu não vou fazer o teste agora. A gente vai fazer o mês que vem. Então... Vocês vão ficar ansiosos... Que nem a gente. Que nem a gente. Porque a gente é uma família. Então, se a gente é uma família, então a gente vai saber junto e vai ficar ansiosos tudo junto, entendeu? Mas... E é isso, gente. Então, o mês que vem tá aí. A gente vai revelar pra vocês. Eu vou estar fazendo um teste o mês que vem. E é isso. Tá, na mão de Deus. Eu já tô até vendo os comentários. O Anny não faz isso com a gente. Anny, pelo amor de Deus. Anny! Não, mas é sério. Gente, eu até peço pra vocês entenderem que até o nosso psicológico, né amor? A gente... É uma coisa que a gente quer. Não é brincadeira. A gente quer muito. Só que dessa vez a gente quer esperar. Porque a gente tá com essa esperança, mas a gente não quer se decepcionar. Por que a gente quer tanto? Porque eu acho assim, meus amores, que um filho é uma benção de Deus, entendeu? E se a gente não sabe como cuidar do filho, como lidar com o filho, só que Deus capacita nós pra cuidar da criança. Igual cuidamos, a gente não sabia como cuidar de um filho. E a Laurinha tá bem cuidada, graças a Deus. A gente aprendeu muitas técnicas. Então, é isso. A vida ensina. Deus capacita nós, entendeu? Pra aprender. Então, eu acho assim que tendo um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos, entendeu? Que história é essa de novo? Deus vai sempre capacitar e nunca vai faltar nada, entendeu? Porque, ó, falar uma coisa, gente, ó. Eu tenho esse braço aqui. Eu tenho esse braço aqui. Eu tenho essas duas pernas. E se precisar trabalhar, como eu sempre trabalhei minha vida toda, vou trabalhar e vou sustentar meus filhos tudo. Minha esposa, entendeu? Eu sempre sustentei. Sempre sustentei ela, entendeu? A outra vez que a gente veio pra cá, pagava aluguel e tudo. Morava na Estrada de Brito. Né, amor? E Deus sempre me capacitou. Então, é isso. Eu acho assim que não tem desculpa, entendeu? Tem desculpa. Ai, eu não sei que... É muito difícil criar um filho hoje em dia. É muito difícil. E vai ficar difícil cada vez mais. Mas eu acho que aqui... Isso não é desculpa, né? Isso não é desculpa. Eu acho que família, amor, carinho, entendeu? Você saber dar carinho pro seu filho e você saber ser amigo do seu filho, pronto. Ali já é a melhor coisa, entendeu? Você tem que saber ser amigo. Uma coisa, gente, muito importante que a gente considera... A gente quer aproveitar agora que a gente tá novo. É. Pra gente ter os nossos filhos, porque quando... Eu tenho 31 anos. Hoje não, eu tenho 31, eu tenho 21. Então, a gente quer aproveitar agora pra que quando a gente tiver, né? Eu vou ter os meus 40, hoje não, vai ter os seus 50. Nossos filhos já estarão grandes, entendeu? A gente quer curtir nossa aposentadoria com nossos filhos grandes, com nossos netos. Já tô imaginando eu com 50 anos careca. Você já é careca, amor. Pô, eu já sou careca, já. Responde isso aí também pros novos comentários. É. As pessoas novas que chegam no canal não sabem, gente. O Rinaldo, sim, ele é careca. Eu sou careca, meus amores. Sabe por que eu sou careca? Por que que acontece? E eu tive um problema de saúde muito sério com 19 anos e eu perdi todos os meus cabelos. Certo. Que eles nunca mais voltaram, né? Eles nunca mais voltaram. Mas graças a Deus eu estou aqui vivo, com muita saúde e coisa. Isso é o que importa. O que importa. E as pessoas novas que chegam no canal não entendem. Mas tipo assim, gente, o Rinaldo já sofreu muito com isso. Hoje, graças a Deus, você é um careca sumido. Hoje em dia você tá... Eu não sou um careca sumido, porque se eu fosse um careca sumido eu tirava o boné e ficava assim. Eu tenho ainda... Eu tenho ainda esse problema, entendeu? Eu tenho vergonha, entendeu? De... Chega uma pessoa aqui em casa e eu já coloco o boné. Eu tenho vergonha de aparecer porque, tipo, foi um trauma muito grande pra mim. Você imagina, meus amores. Eu no auge dos 19 anos, arrasando, bonitão, cabelão. Aí fiquei com problema de saúde, fiquei carecão. E aí? E abalou muito eu. Então, me abalou muito. Então, eu sofro ainda com isso. Mas, se Deus quiser, quando eu estiver com 50 anos eu vou assumir. Vou assumir, te juro. Com 50 anos eu não vou usar mais boné. Isso eu prometo. Eu prometo. Então, vamos para a próxima pergunta. E aí, o próximo comentário é que surgiu aí depois que a gente comprou a cama e todo mundo ficou sabendo, né? Que a Laurinha dormia na cama com a gente. É claro que algumas pessoas já sabiam, mas teve esses comentários. Por que que a Laurinha dormia na cama com a gente até hoje? Explica aí. Eu vou explicar para vocês, meus amores. Tem muita gente que é nova no canal e tem muita gente que não assistiram vídeos nossos antigos, quando a gente morava com a minha mãe, entendeu? Num quartinho e tal. E aí, meus amores? A gente foi para a rancharia. A Anny estava grávida de uns seis meses. Se vocês olharem no canal, você vai ver. E a gente ficou lá morando com a minha mãe e tudo até a Laurinha nascer. E a Laurinha estava com quantos tempos, mano? Quatro meses. A gente foi embora lá de quatro meses. A gente saiu lá de rancharia para vir morar aqui, entendeu? Porque a gente conseguiu comprar a casa aqui. E o que que acontece, meus amores? A Laurinha nasceu. Eu não sei se vocês sabem sobre refluxo. O que que é refluxo? É quando a criança nasce com isso, tipo assim, ela mamou, arrotou. E mesmo assim, você colocando no berço, de ladinho, entendeu? Ela vai ter o refluxo. O leite vai ficar voltando. Vai ficar voltando, entendeu? E a criança engasga. A criança pode morrer, entendeu? Pode morrer. Se não tiver uma pessoa do lado, a criança pode morrer. A Laurinha tinha um berço, tudo. A gente comprou um berço Moisés, que é um bercinho menor para ela, entendeu? E a gente colocava a Laurinha para dormir, lá nesse berço. E a Laurinha sentia... Sentia não. Voltava. Ela tinha um refluxo. Aí a gente já catava ela e fazia arrotar de novo, entendeu? E teve uma vez, meus amores, o que que aconteceu? Teve uma vez que a Anne colocou, arrotou ela e tal, ela dormiu um pouquinho assim. A Anne colocou ela no berço dela, entendeu? Aí quando a Anne pegou e virou as costas assim, e tava saindo do quarto, a minha mãe, graças a Deus, a minha mãe foi dar um beijinho na Laurinha, entendeu? Pra ela dormir. Minha mãe ia dormir, era de noite isso. E minha mãe, na hora que foi dar um beijo na Laurinha, viu que a Laurinha tava... Como é, tipo, ficando roxa, entendeu? Ela já tava engasgada. Ela já tava engasgada. Tava roxa, assim. Já tava sem ar. Aí minha mãe olhou aquilo lá e pegou ela. Aí na hora que pegou ela, a Laurinha tava assim, sabe assim, gente, vocês não têm noção. A gente quase perdeu a Laurinha. A gente não gravou um vídeo assim porque a gente não queria falar, entendeu? Porque... A gente nunca falou disso. É, a gente nunca falou isso no canal, entendeu? Aí minha mãe, meus amores, começou a puxar aquilo que ela tava engasgada e começou a levantar de ponta cabeça e bater assim, sabe? Fazer os primeiros socorros. Fazer os primeiros socorros. E eu já peguei, já liguei o carro, já fui... Já fui pro hospital. Já fui pro hospital, entendeu? E minha mãe batendo nas costas dela e sacudindo e ela engasgando assim, gente, graças a Deus. Foi o pior dia. Foi o pior dia, nossa mãe. Mas graças a Deus que quando a gente chegou no hospital assim, os médicos já veem, já correndo e graças a Deus conseguiu... É... Desengasgar ela. Desengasgar ela. E antes que vocês perguntem, nossa, mas ela ficou muito tempo sem respirar. Gente, o hospital em rancharia, ele... Era do lado do... É um quarteirão, é como se fosse dois quarteirão assim. Então, é menos de três minutos a gente já tava lá no hospital. E... E minha mãe tava fazendo. O socorro foi muito bom. Só que ela, ela... Antes de chegar no hospital, ela conseguiu... Dar aquela respirada. Dar aquela respirada, entendeu? Minha mãe conseguiu. Mas ela ainda tava entalando ainda. Só que ela toda hora tava assim, ó. Ela ficava assim, sabe? Entalando. É, entalando. Então, gente, a gente passou um... Só Deus sabe, entendeu? E minha família que sabe disso daí. E aí, gente, depois de tudo isso, a gente chegou em casa. O médico deu as recomendações. Ela começou a tomar remédio pra refluxo. A gente teve que... Ter mais cuidado ainda. Muito mais cuidado com ela. E aí, a opção que a gente teve foi de colocar ela na nossa cama. Por quê? A gente, primeiro, primeiro caso. A gente queria estar olhando ela o tempo todo. Depois desse susto, a gente... Praticamente, a gente nem dormiu olhando ela. E aí, a gente fez uma rampa na nossa cama. Por recomendação médica, a gente fez uma rampa no meio da nossa cama. Pra ela dormir assim, meio inclinada e não dormir reto, entendeu? E como que é uma rampa, meus amores? A gente pegou umas toalhas, colocamos embaixo. Colocamos um travesseiro assim. E colocamos um cobertorzinho dela em cima. Aí, a gente colocava ela assim, ó. Deitada assim, ó. Entendeu? E aí, a gente foi se acostumando com isso. A gente tava com aquela segurança, igual. Tava do nosso lado. A gente ia conseguir ver se casa não engasgasse. E aí, ela foi melhorando o refluxo, melhorando o refluxo. A gente veio embora de rancharia pra cá. E a gente continuou a mesma coisa. Ela dormia no chão com a gente, no colchão. E aí, meus amores, vou falar pra vocês. Hoje, graças a Deus, ela não tem mais refluxo. Graças a Deus. E aí, vocês podem falar, tá? Por que você não coloca ela no berço, então? Meus amores, vou falar uma coisa pra vocês. A gente não vai conseguir, agora, nesse momento da nossa vida, desapegar dela assim, de um jeito. Tirar ela da nossa cama. Colocar ela na outra cama. Colocar ela no quarto dela. Não, eu acho que ela também vai sofrer. Sim, isso aí, tipo, ela se apegou muito na gente, a gente se apegou muito nela. Então, pra gente, tanto, as duas partes vai sofrer. Mas por que que a gente vai fazer a coitada sofrer, tirar ela da nossa cama? Pra quê, gente? Não precisa. Tipo, a gente tá tão bem assim, a gente tá feliz, a gente dorme ali, todo mundo em família. É a coisa que a gente adora. E eu recebo algumas mensagens no Instagram, das pessoas falando assim, Anny, mas isso não atrapalha a relação do casal? Não, gente. A gente vai pro teto, para a mágica. Gente, a gente faz em qualquer lugar, né, mano? A gente não tem frescura, a gente não faz na frente dela. A gente tá levando muito bem. A gente só não faz na frente dela, mas... E não nada atrapalha a gente. É um jeitinho, né? Brasileiro sempre dá um jeito. É criativo. É criativo. Agora, vamos pra próxima pergunta. E aí, o último comentário pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, que tá com muitas perguntas legais, é sobre o ciúme, gente. Vocês gostam de saber sobre o ciúme, como que é o ciúme do casal. Eu vou falar a minha parte... Eu não tenho ciúmes. Ah, tá. Eu vou falar a minha parte, depois o Reginald fala dele. Primeiramente, gente, o meu ciúme é assim. Eu não sou ciumenta possessiva. Eu não tenho aquele ciúme pesado, não. Eu tenho ciúme do Reginald sim, mas no quê? Como? Eu vou explicar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não tenho ciúme se é uma mulher lá em cima dele. Eu não tenho ciúme se uma mulher fala que ele é lindo ou se uma mulher fica elogiando ele. Não, eu não tenho ciúme. Eu tenho ciúme é que se a pessoa elogiar ele e ele dá bola. Eu tenho ciúme se ele olhar pra alguém ou se ele dá a entender que gostou de alguma coisa. Mas aí sim eu tenho ciúme. Ou seja... Aí... Aí é outra coisa. Aí o barraco tá feito. É, então eu sou ciumenta, mas da parte dele. Então, como ele não dá motivo, eu não tenho esse ciúme possessivo, entendeu? Agora, possessivo que eu falo é aquele ciúme que tem mulher que, tipo... Mesmo a mulher mexendo com o cara e o cara não falando nada, a mulher fala... Ah, mas eu vou dar na sua cara, eu vou te bater. Não, eu não tenho esse ciúme, entendeu? Eu tenho ciúme só da parte dele. E você? Não, eu antigamente, no começo, eu tinha muitos ciúmes. Eu era demais. Mas muito ciúme dele, gente. Era muito. Muito ciúme. Era muito. Hoje em dia não. Hoje em dia, tipo assim... Eu dou umas olhadinhas, né? A gente, quando sai, a gente sempre fica de olho, né? Porque pra ver se outra pessoa não olha, assim, com um olhar mais... Tipo assim... Mas você é aquele tipo que se o homem mexer comigo, ele vai brigar com o cara assim, entendeu? Ele tem som geral. Já eu não, que nem eu falei. Eu tenho som geral. Não, mas também eu não posso deixar, né? O cara vai mexer com você, eu vou falar assim... Ai, amor, vamos embora, vamos embora. Não, não é assim, não, né? Não, eu sei. Aqui não é bagunçado também, não, entendeu? Mas é, mas é aí que eu tô falando. O meu é diferente. Você tem ciúme geral. Eu não. Eu tenho ciúme só de você. E é isso, gente. Entendi, mas a nossa relação, a gente vai até fazer um vídeo no canal sobre isso. O pessoal quer, deixem nos comentários se vocês querem que a gente faça vídeos falando sobre o nosso casamento, dando dicas do jeito que a gente faz, né? Como que a gente se trata, como que faz pra ter um casamento... Igual o nosso. É, igual o nosso. Sabe o que que tem, gente? Além de amor, carinho, compreensão, união, a gente tem muito diálogo, entendeu? Aquilo que ela não gostou, ela chega em mim, conversa, a gente conversa e eu peço desculpa e tá tudo numa boa, entendeu? É melhor do que ficar brigando, jogando, quebrando copo, entendeu? E é isso, meus amores. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá bom? Siga a gente no nosso Instagram. Tem bastante foto lá, meus amores. Cada foto, uma mais bonita que a outra, que a Anny tá arrasando, viu? Você viu como que minha mulher tá gata, gente? Olha, gente, ela tá... Tá vendo a blogueirinha. Tá vendo a blogueirinha. Mas é isso, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fique com Deus, tá? E até o próximo vídeo. Dá um beijinho. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.